Vamos lá, eu sou DJ há uns 6 anos, eu comecei tocando em som automotivo, algum de vocês Já foi a alguma festa de som automotivo, você, JP sacudindo a galera, depois foram vários nomes, então você sabe que é uma bagunça, então a primeira CDJ que eu toquei, eu nem lembro a marca da CDJ, era a CDJ laranjada, o mixer tinha 2 vídeos só apenas, não tinha efeito nenhum, era só subir o volume abaixo, aí já era, e eu não sabia tocar, eu ficava, a primeira festa que eu fui, eu vi um cara na minha frente assim tocando, eu falei, aprendi, pronto, vou lá tocar, só tenho que fazer isso aqui, que eu vi o cara fazendo isso aqui, já era, então eu não tive uma escola, eu não conhecia também lá algum lugar que ensinasse, algum professor, então, e eu também não tinha grano, era quebrado, liso, eu tinha 14 anos de idade, então, não fui onde que eu ia arrumar dinheiro, pedi pra minha mãe, não tinha como. Não é o que eu aconselho vocês a fazerem hoje, né, eu fiz naquela época porque não tinha, era a única opção, era aquilo, era nada. Da partir daí, eu comecei a tocar e, como vocês viram num vídeo, quem não viu, um amigo meu verbalmente me explicou pra mim como eu usava o equipamento, sobre BPM, o jog, essas coisas. Então, a partir daí eu comecei a me profissionalizar tocando mesmo, não sabia produzir ainda. Com 18 anos, eu consegui comprar meu primeiro computador e aprendi a produzir, também da maneira mais complicada, vamos dizer assim, né, eu ficava vendo os amigos meus produzindo e ia ver videoaula quando eu tinha alguma dúvida. O Lusonize começou de uma ideia bem simples. A gente, eu e um amigo meu, que era o que começou o projeto comigo, que o projeto Lusonize não começou com uma pessoa, sim com duas. A gente fez uma lista com 60 nomes e decidiu, no meio desses 60 nomes, o Lusonize, que a gente pegou do Nexus. Alguém conhece o Nexus? Lá tem um VST chamado, não, um preset chamado Lusonize Pad, 1 e 2. Vocês conferem lá depois, se tiver um tempo. E foi um nome que a gente achou, assim, na hora, o mais legal, porque até então nenhum nome tinha agradado nenhum. E a gente começou ali. Três meses depois, ele quis parar de tocar, ele não se via tocando mais, ele queria seguir o caminho dele. E eu continuei. A partir dali, eu comecei a tentar me profissionalizar mais na área de produção, a buscar mais conhecimento, vamos dizer assim. Então, como não tinha também uma escola, então eu fui em videoaula. Videoaula bastante, eu vi bastante e comecei por ir para a prática, o que eu aprendi ali. Em novembro de 2014, eu tive minha primeira viagem. Foi na época que eu já tinha lançado a base, já tinha, já tava bombando. E eu entrei na agência 8bits, do Jonathan Posso. Algum de vocês conhecem? conhecem. Em novembro, eu entrei, foi sim. Em janeiro para fevereiro, eu entrei na PusTalent, que é a agência que eu estou hoje. E a partir dali, a gente começou a fazer um trabalho maior na minha vida, tanto profissional como pessoal. No começo, assim, foi um momento, como posso explicar para vocês de uma maneira mais fácil. Foi bem difícil para mim absorver aquilo mentalmente falando, porque como é muita coisa que acontece na sua vida, você tem que estar preparado para isso. Se você está querendo ser um DJ, você está querendo buscar isso para você bombar, você tem que estar preparado. Tanto, principalmente mentalmente, você tem que estar com a mente ali sempre sintonizada e tranquilo. Porque você não pode jogar os pés pelas mãos, você não pode tomar decisões precipitadas. Porque uma decisão que você toma errado ou certo, muda a sua vida por completo. Se você deixa de ir no banheiro, pegar um lápis aqui para fazer alguma coisa, você mudou o curso de outras coisas, entende? Então, até hoje, todas as decisões que eu tomei, eu sempre pensei bastante. É o mesmo que eu falo para todos vocês. Tudo que você vai fazer hoje na sua vida, você tem que pensar bastante antes de você fazer. Hoje, o Illusionize, eu falo assim dessa maneira, porque você tem que tratar o seu trabalho como uma empresa. Você é uma empresa. Então, você tem que trabalhar certo para você conseguir as suas coisas, como posso dizer, da maneira certa. Sem querer passar por cima de ninguém, sem querer passar a perna em ninguém, sem querer fazer nada de errado ou mentir também. Principalmente, não minta, não invente nada, porque mentira tem perna curta. Todo mundo sabe desse ditado, mentira tem perna curta. Então, você vai lá comprar like, comprar play para as suas coisas, isso não vai levar você a lugar nenhum. Você tem que conseguir as coisas pelo seu esforço e pelo merecimento. Então, voltando, depois que eu entrei na Plus Talent, a gente começou a fazer um trabalho bem grande. Hoje, de novembro, foi quando eu comecei a fazer os trabalhos com o Renan, de marketing, vamos dizer assim, divulgação de vídeo, dos eventos que eu ia tocar, porque é sempre bom você postar um vídeo de um evento que você vai tocar, né? Um pós, um pós-evento, vamos dizer assim. A gente começou a fazer esse trabalho em novembro. De novembro para hoje, a minha vida mudou completamente. O contato, é sempre bom você ter um contato com quem está te acompanhando, com o seu fã. Eu sempre busco isso, porque é legal, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de estar aqui perto de vocês aqui, conversando com vocês, trocando ideia, brincando, xingando, seja lá o que for. Eu acho legal isso, porque, e é isso que eu acho bom todos vocês fazerem. Porque você gosta, um exemplo, você gosta muito de um artista, não vou citar o nome de ninguém. Você vai chegar no cara para conversar em um certo momento. Na balada, você vai na balada, você tem um receio, tipo, cara, eu gosto dele, eu vou conversar com ele. Você chega lá, o cara acaba te tratando de uma certa forma, meio que te ignora. Você não vai achar bom isso. Não vai. Então, eu não quero proporcionar isso para você. Uma coisa que é, tipo, eu estou esgotado, morto, mas eu vou tentar te dar a atenção o máximo possível. Porque uma coisa que você, quando você entra nessa vida, você tem que ter certeza de uma coisa, você vai criar fãs. Então, você tem que tratar esses fãs da maneira certa. Você não pode ignorar eles, tratar eles mal. Nunca, nunca faça isso. Porque pessoas para falar bem de você, existem muitas, mas para falar mal também. Então, antes de você ter pessoas falando bem de você, tipo, pô, que cara é legal, pô, eu acho muito bom ver ele tocar, o cara é gente boa pra caralho e tal. É muito melhor você ter pessoas falando assim de você, pô, o cara é pão no cu, não sei o que, não vou falar palavrão aqui, né. Foi mal, galera. Mas, então, o que eu sempre busquei é esse convívio maior com todo mundo que me acompanha. Eu não falo fã, eu falo tipo amigo. Porque, cara, você está ali conversando com o cara ali e você tem um relacionamento maior com ele. Então, eu não trato como fã, eu não gosto de falar essa palavra. Mas, como todo mundo usa esse nome, então vamos falar também. Então, eu busquei muito pra mim sempre ter um contato maior com todo mundo. Eu acho que isso fez uma grande diferença. Uma grande diferença. Porque eu não consigo pensar de uma outra maneira. Se eu não tivesse buscado ter um contato maior com as pessoas, se eu estaria aqui agora, nesse momento, nessa sala aqui, conversando com vocês. Então, é como eu falei. É decisões que você faz na sua vida que tomam grandes rumos. E é sempre bom, também, você buscar, se você tem alguma dúvida de alguma coisa, busque tirar essa dúvida com alguém. Ser instruído por outra pessoa. Mas, nunca deixe se levar para a opinião de outra pessoa. Sempre forme a sua opinião. Isso vale muito, também, no que a gente vive hoje. Porque, se você deixar uma pessoa sempre falar, faz isso, você vai lá e faz. Isso já aconteceu comigo. Eu estou contando para vocês o que já aconteceu comigo. Então, isso é alguns erros que você deve evitar. Tipo, não deixar levar pela opinião dos outros. Você tem que formar a sua opinião. Você tem que formar a sua opinião. Não é só porque o cara falou que aquilo lá pode ser certo, mas você tem que parar e ver se é certo mesmo ou não. Eu devo seguir ou não. É isso. Então, vamos lá. Quando o último acontecimento que teve comigo, vou falar um pouco agora sobre a minha vida pessoal, do que mudou na minha vida pessoal sobre isso. É bem engraçado, porque até um tempo atrás eu não tinha noção do que estava realmente acontecendo. Porque, para mim, é normal, vamos dizer assim. Porque eu estou ali tanto tempo trabalhando ali, fazendo tudo, que vai crescendo automaticamente e eu não percebo. Mas, na minha cidade, muita gente não me conhecia. Hoje, o bem engraçado é que mudou muita, muita coisa. Muita coisa, eu chego em Goiânia, uma coisa que nunca aconteceu isso comigo. Eu estava no shopping, o cara, nossa, caralho, mano. Nossa, velho, vem cá. E, tipo, eu fiquei bem surpreso. É uma coisa bem legal, porque eu paro assim e falo, cara, tipo, mês passado isso não acontecia, hoje já acontece. E eu acho legal ver todos vocês aqui hoje, porque todos vocês estão em busca de alguma coisa. Todos vocês sonham com alguma coisa. Todos vocês estão em busca do mesmo ideal. Vocês amam música, vocês querem fazer isso. Quem aqui não ama música? Então, hoje eu faço uma coisa que eu amo fazer. Eu amo fazer isso hoje. Porra, tem tanta coisa para você fazer na sua vida, tipo, ser outras coisas, fazer faculdade. Eu não fiz faculdade, eu não terminei meus estudos por completo. Eu nem fiz faculdade nem nada. Mas, hoje eu faço uma coisa que eu, tipo, amo fazer mesmo, amo fazer. Não é um trabalho para mim, tipo, vou dormir 5 horas da manhã, acordo 9 horas e, tipo, não dá nada. Eu estou ali na frente do computador produzindo, estou de boa. E é uma coisa que eu aconselho vocês a fazer. É bom você fazer o que ama mesmo. Você tem que fazer uma coisa que você ama. Porque aquilo nunca será um trabalho. Nunca será um trabalho. Sempre será uma brincadeira, vamos dizer assim. Porque um grande exemplo disso foi o carnaval. A gente foi tocar no carnaval. O Renan foi me acompanhar. E, cara, foi muito, foi muito, assim, é muito desgastante. Porque tocar, muita gente vê, às vezes, só o bom da coisa. Você tem que ver o tudo. É você ir até o evento, é você sair da sua casa, ir até o aeroporto, ir pegar um avião, pegar um carro, pegar um ônibus. No começo você sempre vai pegar ônibus. No começo eu sempre pego ônibus. Eu peguei, tipo, 15 horas de viagem. Várias vezes. E pego mais 200 se for preciso. Mas você sempre tem que estar preparado fisicamente para isso. Tipo, no começo eu não estava, mas eu estava indo ali com o esforço que eu tinha. Porque, por mais que eu tinha pessoas ao meu lado me instruindo, em alguns momentos eu não tinha. Então eu tinha que me virar da maneira que eu achava certo ali. Então, eu tenho pessoas ao meu lado sempre. Tipo, o Alok me ajudou bastante em tudo, em muita coisa. É bem visível isso, que ele falou muito de mim. Eu sou muito grato a ele por isso. E o que ele passou para mim é uma coisa que eu tento passar para as pessoas. Porque é sempre bom você fazer pelas pessoas o que você queria que fizesse por você. Então, uma coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte. Tentem ajudar uns aos outros. Não, tipo, tentem derrubar as pessoas. Se você vê que você pode ajudar, faça isso. É muito bom, porque você se sente bem com você mesmo. É uma coisa que eu amo fazer também. É tipo, se eu ver que você precisa de alguma coisa, cara, eu vou fazer alguma coisa por você. Eu não vou deixar você se foder para lá. Então, uma coisa que eu aprendi muito foi isso. Porque é ruim, cara, você estar em um lugar e você ver pessoas que, de certa forma, estão um pouco se lixando para você, não... Então, você tem, tipo, uma raiva de você, vamos dizer assim. Eu já passei muito por isso. Hoje eu consigo um pouco controlar isso. Porque é complicado você estar em um lugar e você ver que a pessoa, tipo, não está bem com você. Então, eu procuro o máximo possível não passar isso para as pessoas. Eu procuro sempre fazer o meu melhor. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Olha, o Wander, que é de Goiânia... Está aberto aí o microfone? O Wander, que é de Goiânia, ele perguntou se você chegou a tocar em algum clube antes da fama lá. Sim, vários, cara. Você passou por essa situação de... Sim. Como eu tocava lá em... Pode citar nomes de clubes? Deve. Hoje não existe mais esses clubes lá. Porque a cada ano abre um clube lá em Goiânia. Porque como a cena lá não é consolidada 100%, Tem alguns clubes lá que são... Tem há muito tempo, mas outros não. A cada ano é um ciclo diferente. Depois do Sotomotivo, eu comecei numa boate chamada Banana Café. Depois House Café. Desculpa. Depois Barão da Gamboa. Depois eu comecei a viajar. E nessa época você já produzia? Ou você só tocava? Nessa época não. Nessa época eu só era DJ 7 ainda. Eu produzo há... Dos 18 para cá, há 3 anos. 3, 2 anos e meio por aí. Alguém tem algum de vocês aí? Tem alguma dúvida para... Opa! Microfone, microfone. Esquece não. Sim. Pega o outro microfone, por favor. Pega o outro microfone. Não, fala. Não sei o que você falou. Pode falar. Primeira vez. Como é que a relação familiar... Foi bem engraçado isso. Minha mãe não tinha noção de como estava a coisa. Até um dia que eu levei ela numa festa que eu fui tocar lá em Curitiba. No Parque Arte. Então, quando eu presto que ela estava atrás de mim chorando assim, caralho... É porque é muito... É bem chocante para uma mãe, tipo, estar dentro da sua casa, de boa lá, enfim, está viajando, mas aí quando ela vê como, aonde que chegou aquilo, é bem engraçado. Mas minha família no começo não apoiava muito. Todos falavam mal, vamos dizer assim. Minha mãe ali apoiava para caralho, mas ela tinha sempre um receio porque as cestas que eu tocava, dava muito tiro. Era tipo uns 50 tiros por balada, está ligado? Era isso. Sim. Porque esse automotivo era uma chácara lá no meio do NEM. Lá no NEM. Não era nem mato, nem cidade. Era lá. Então, no começo, a galera brigava, dava mufa, a cada, era isso. Mas depois começou a dar tiro. Então, a minha mãe tinha muito medo disso. De um dia chegar lá em casa... Não nem cheguei em casa, né? Já é direto para ficar por lá. Mas hoje, já todo mundo já está feliz para caralho com tudo que está acontecendo comigo. Mas ainda eles não têm noção do que realmente é. Mas eles imaginam alguma coisa. Mas eu deixei eles lá imaginando. Não, sim. Agora, hoje, eu consigo estar em casa alguns dias da semana. Agora, eu vou ficar esse mês inteiro viajando, preparando coisas, fazendo reuniões, correndo atrás de outras coisas. Mas sempre que eu posso, eu chego em casa. Eu vou para casa. Porque é bom você ficar... Como eu tenho só minha mãe e minha irmã, eu fico só com elas. Mas o convívio familiar mesmo, com toda a família, é muito pouco. Hoje é muito pouco. Por isso. Então, voltando. Como que foi a experiência de tocar na Universo? E por que a ideia do chapéu, de tocar com o chapéu? É uma experiência única, cara. Porque todo mundo falava do Universo paralelo para mim. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Principalmente o Alok. Ah, Universo, Universo. Eu, tipo, cara, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ver como que é, né? Na hora que eu subi no palco do P mesmo, e olhei, que o palco era do lado da praia. Então, eu subi no palco, vi todo mundo ali, a galera, tipo, mó vibe. Eu falei, caralho, hoje eu entendi o Universo paralelo. Depois eu fui no palco, no main floor. Lá é, como o nome mesmo diz, é o Universo paralelo. Cara, lá é sensacional. Quem não foi, eu aconselho a ir, porque lá você desliga de tudo, cara. Você desliga de tudo e lá é uma coisa única. Entendeu? Lá, tipo, eu não vou falar muita coisa não, porque... Agora, a ideia do chapéu. A ideia do chapéu, cara, eu fui tocar num evento em Campinas. E tinha um carinha lá, usando o chapéu, e estava tirando foto. Isso foi em setembro, cara. Sim, acho que foi em setembro. Verão Fest é o nome da festa. Aí, tinha um carinha tirando foto e ele estava com o chapéu. Aí, cara, eu falei assim, ô cara, não dê esse chapéu, deixa eu tirar uma foto com ele. Fui tirar uma foto, tipo, brincando. Eu fui, no outro dia, eu fui postar e colocou uma legendinha lá, tipo, o menino do chapéu de paia. Alguma coisa assim. Na época, foi uma zoeirinha à toa ali, nem dei muita ênfase no assunto. Eu, no outro dia, eu fui tocar na Experience, e tinha um cara na minha frente de cinema, falando assim, ô mano, o chapéu. Aí, eu falei, me dá aí o chapéu. O segurança foi lá, pegou o chapéu, levou lá pra mim. Aí, na hora que eu coloquei na cabeça, a galera... Aí, tipo, porra, da hora, né? Eu fui, toquei, toquei o set inteiro quase de chapéu. Em alguns momentos eu tirava o chapéu, em outros momentos eu colocava. Mas aí, depois disso, eu postei uma foto e agradeci o cara que me deu esse chapéu. Depois disso, toda a festa que eu ia tocar, alguém levava o chapéu pra festa, e o cara chegava lá com esse chapéu e me entregava. Um dia, o Renan mesmo estava comigo, eu estava tocando lá em Santa Catarina. O cara chegou lá com o chapéu, na hora que eu coloquei o chapéu, eu falei, cara... Aí, eu falei, cara, eu acho que essa parada pegou. Aí, eu estava em São Paulo, Marília, né? Marília com o Renan. E daí, a gente teve uma ideia. Cara, eu vou pegar o chapéu e vou colocar lá, meio dia, em Goiânia. Vamos ver o que o pessoal vai falar, né? Porque até então eu ia postar uma foto de chapéu e perguntar, fazer uma pergunta ali pra galera. O que vocês acham? Eu vou continuar tocando com o chapéu, mas eu não fiz isso. Fui só postar a foto com o chapéu. Lá, e meio dia em Goiânia, no chapéu. E isso bombou. Aí, eu falei, ah, vou começar a levar o chapéu pra festa e vou ver o que a galera vai falar, né? E deu muito certo. Assim, toda ideia, por mais simples que seja, às vezes pode se transformar em uma coisa muito grande. Hoje, eu chego na balada sem chapéu, o negócio, cadê o seu chapéu? É, do jeito. Se eu estiver lá sem chapéu, não é eu que estou tocando, é outra pessoa. É bem isso. Foi aí que começou a história do chapéu. Alguém mais aí? Alguém mais? Pode perguntar aí. Qualquer um, cara. Queria saber como é que você chegou até os caras do Chemical Surf, no começo, até a base surgir e estourar tudo. Antes da base, eu e o Chemical Surf fizemos a Sit Down. Eu conheci eles através de uma música que eles fizeram pro Sacão, o remix. Eu não lembro o nome, agora eu só lembro o nome do artista. E eu fiquei muito fã deles por causa daquela música, porque era uma linha de som que eu gostava bastante. Eu falei, cara, eu estou com as músicas aqui, mostrei umas músicas pra eles e falei assim, vamos fazer uma track aí. Porque, cara, eu sempre, quando eu começar a conversar com o cara, eu falava, vamos fazer uma collab. Eu falava pros caras desse jeito. Cara, do mesmo jeito que vocês estão começando, eu comecei também. Só que de outra maneira. Aí eles falaram assim, vamos lá, vamos fazer uma coisa aí, manda alguma ideia. Aí eu mandei a ideia da Sit Down e eles pegaram, construíram ela, finalizaram e a gente deixou ela guardada. Porque até então a Mini Ed tinha pegado ela e falou assim, vou lançar na Cuff. Passou-se um ano e meio e ele não lançou, a gente lançou com a Bunny Tiger. Mas aí, em agosto do ano passado, eu estava falando com o Lucas, do Quimical. Eu falei assim, mano, a gente fez a Sit Down, quando a gente lançar ela, o pessoal vai esperar outra música da gente. Vamos fazer outra música aí pra gente lançar, né? Aí ele, não, beleza, se tiver alguma ideia aí, manda pra gente. Aí eu fui na hora que eu mandei a ideia da Bezes, pegaram. Trabalharam ela e finalizaram e a gente lançou com o Charanjei. Foi assim. No início, eu queria saber se você usava track de referências. E se hoje você ainda usa, porque assim como o Lucas, o Vintage Culture, você conseguiu dar uma identidade aos seus tracks. E eu acho que isso é uma curiosidade de todo mundo. Se você usa ainda track de referência pra ter essa mesma pegada e essa identidade. Cara, no começo eu não usava. Hoje eu escuto muitas músicas pra mim, tipo, aprender coisas novas. Sobre, igual, eu escuto uma música com um hi-hat diferente, eu falo, caralho, hi-hat legal. Mas só que eu não pego aquela música em si de referência. Eu sempre vou ouvindo coisas diferentes pra mim poder colocar aquilo nas minhas músicas. Hoje eu sinto a grande diferença. Porque o som que eu fazia antigamente, pro som que eu faço hoje e tal, a diferença total. Assim, eu não lancei nenhuma ainda, porque eu tô querendo esperar o momento certo ali pra poder mostrar o Illusionais 2016 pras pessoas. Então, hoje eu não pego uma música em si pra mim fazer ela de referência. E sim várias. Mas no começo eu não usei nenhuma como referência. Tem um artista que eu segui a referência dele no estilo dele, mas eu procurei fazer da minha maneira. Que não tem nada a ver com o meu estilo, é o Tujamo. Porque eu sou fã do cara, é EDM, mas eu sou fã dele, eu sou muito fã do Tujamo. Porque ele é um cara que criou o estilo dele. Hoje se você ouvir uma música assim, que parece com ele, é Tujamo. Você acha que é, ou se não é uma cópia. Então, eu busquei muita inspiração nele, mas pra fazer o meu estilo de som. Uma pergunta? Pode. Então, em um dos vídeos que você fez em um workshop, você comentou que quando você enviou a base pro pessoal do Chemical Surf, ela não tava nem masterizada nem mixada. Sim, exatamente. Pro pessoal que tá iniciando a produção, o pessoal que ainda não tá bem de mix e master, você indicaria isso e enviar tracks pra selos sem mix e master? Não, não, não. Não faça isso, pelo amor de Deus. É que assim, eu usava o recurso que eu tinha. Eu aprendi a mixar, masterizar não, muito eu uso o preset. Mas só que eu pego o preset, dou uma modulada ali e pronto. Porque a mix vale mais numa música do que a master, na minha opinião. Eu posso estar errado. Mas se a mix estiver boa, a master vai ficar ótima. Então, eu aprendi muito isso com o Daso. O Daso me ensinou muito sobre o que eu sei de mixagem hoje. Mas a sensação não, como eu te falei, eu uso os presets lá. Às vezes eu pago alguém pra fazer uma master pra mim. Mas, hoje, eu quero me profissional... Como posso falar? Aprender mais, aprimorar isso. Tanto de técnica, de síntese, de outras coisas. Por quê? Quanto mais você aprende, mais coisas você faz. Então, cara, nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Sempre é bom você aprender mais. É sempre bom. Mas, continuando o negócio da sua pergunta lá, sempre que você puder, termine um som 100%. Finalize 100% pra você enviar pra alguém. Tanto pra DJ ouvir, como pra uma gravadora. É isso. Oi, Pedro. Boa noite. Gente, essa era uma dúvida que a gente tava pensando. Quando você me mandou uma ideia pro Quimical Serve, o que seria essa ideia? Um texto, uma mensagem de voz, uma baseline, algum esqueleto, um projeto? Era o esqueleto. É que, assim, a base eu fiz ela, o esqueleto dela. Subida, base, vocal, tudo. Eles pegaram a minha ideia, fizeram uma mix completamente diferente, reconstruíram o som e colocaram a identidade deles. Porque é nítida a identidade deles ali e nítida a minha identidade também. Então, foi assim que a gente fez. Obrigado. Eu queria saber se tu teve, ou se tu tem algum guia pra estudar, se tu tem alguma forma de estudo na produção, ou se tu já vem trabalhando um método de estudo desde sempre. Como é que você estuda? Cara, é... Eu estudo bastante fuçando. Porque hoje eu quero poder pegar um tempo livre e poder fazer aulas do que eu não sei. Procurar um professor particular e ver o que eu não sei e aprender. Porque, cara, é sempre bom você evoluir. É sempre bom você evoluir no que você faz. E hoje eu tô procurando isso pra mim, evoluir o meu som. O meu som está de um jeito hoje, mas eu quero evoluir ele. Tipo, no futuro eu quero fazer uma coisa bem melhor. Porque eu não tô contente com o que eu passo hoje. Porque é sempre... Nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, cara, eu estudava muito no YouTube. Ou mesmo abri o programa ali, e quando tinha algum dúvida no programa, abri no YouTube e ficava estudando ali. Era assim que eu fazia. Quando eu tinha tempo pra fazer isso. Hoje, o tempo que eu tenho, eu tento ir lá e fazer a música. Eu não fico estudando muito. Porque você fica sem tempo. Chega um momento que você não tem tempo pra sua família, cara. É difícil. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Que plugin você usa pra fazer sua master? E que parâmetros você mexe mais, assim? Você costuma mexer mais? Isotope. E... Passive aqui, da Native Instruments. Anotem aí. É muito bom. Hoje eu uso o Complete 10. Que é pago, mas vale a pena. Mas é esse aí que eu uso pra minha master. É, mas você usa... Você mexe mais no limiter, já que a mix tá boa? Não, eu uso... É... Como... Eu uso um preset, eu uso um preset e dou uma modulada nele pra... É que assim... Todo preset, você não consegue usar ele em todas as músicas. Você tem que colocar ele conforme tá a sua música ali. Então, eu sempre trabalho tudo ali. Eu vou mexendo pra onde que eu vou. Pra onde que eu vejo que a música tá ficando melhor. Você usa um preset só? Sempre? Ou não? Não. Às vezes eu pego o default lá e vou subindo no default mesmo. Boa. Obrigado. Ó, o Robson perguntou quanto tempo você levou pra terminar a primeira faixa sua que você falou, pô, essa aqui ficou boa, cara. Primeiro som seu mesmo. Quanto tempo você levou até ele ficar pronto? Dois dias. É assim, não. Mas é porque eu já sabia fazer tudo ali. Então, eu sentei num dia, timbrei ela. No outro dia, eu sentei e construí. Foi isso. Porra. Eu não tenho nada de cabeça. Mas foram, tipo... É... É... A Pumpera Pics é bem antiga. Eu lancei ela agora, mas ela já é bem antiga. Foi essa, uma das que eu fiz em dois dias. É... Tem outras músicas que eu fiz também. Que é a... Cara... O engraçado... A Baze eu fiz em um dia. Eu sentei e fiz... Um dia não, foram algumas horas que eu fiz a subida, fiz a coisa ali, fiquei um mês, lupando ela em um minuto e meio, que eu não conseguia parar de ouvir. Ela foi, caralho, mano... Assim, ela, ela, ela foi a primeira música que eu consegui fazer, assim, do zero. Que é, porque... Eu fiz ela por causa de um fx que eu encontrei que fazia uma subida. Eu, cara, vamos pegar isso aqui, vamos fazer o vocal subindo. Aí eu coloquei, eu fiz a subida, eu pensei, cara, não vou deixar ela entrar só com bass e kick. Vou fazer um picote no vocal aqui. Vamos ver o que que vira. Aí eu coloquei bass, 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 bass. Aí eu fui, eu separei o online lá. Aí eu tô passando o online assim, eu dei o play na música. Aí eu dei o play, a música tava em play. Bass on bass. Aí eu falei, caralho, mano. Aí eu fui, já separei assim. Pronto, fiz. Fiquei um mês e meio com ela na minha... Dando um loop ali, infinito ali. Então, foi dois dias que eu... O som que eu parei assim, falei, vou fazer, ficou bom do jeito que eu gosto, foi dois dias. Bom, tem muita gente perguntando da bass aqui. O pessoal de Goiânia tá em peso aqui. Perguntado se tem alguma coisa a ver com automotivo. Você já falou que não tem nada a ver, né? O quê? Com o som automotivo. Porque a bass não tem nada a ver com o automotivo. Onde você começou? Não. Tem o pessoal perguntando aqui. O som que eu tocava, antigamente, era um som bem parecido com o que eu toco hoje. Mas só que era bem pamperon. Bem pamperoseiro, o máximo. Então, a bass, ela tem muito a pegada de tom do Tujamo, que o Tujamo usa. Se vocês vão reparar, a ru, a bass, eu, como na época eu tocava... Vou explicar da maneira mais fácil. O Tujamo, ele tinha... Ele fazia um live set dele, que ele lupava a ru, subia o pitch, descia lá embaixo e subia devagarzinho. Eu vi aquilo uma vez e falei, cara, vou tentar fazer isso. Eu vi ele fazendo... Pelo um vídeo que ele postou na internet. Eu não sabia como eu fazia aquilo e descobri que ele fazia no loop. Aí, aquilo ali, eu fui e comecei a treinar. Isso antes de eu produzir. Eu comecei a treinar aquilo e fazer sempre nas festas. Eu gosto de usar tudo que tem no CDJ loop. É muito bom o efeito. Eu gosto pra caralho. Daí, eu apliquei isso nas minhas músicas. Bem característica das minhas músicas, tem uma subida bem longa. É por causa disso. Mas a bass foi bem nessa pegada aí da decisão. Que na época lá, como o pessoal não curtia muito o estilo que eu fazia, a bass foi um estilo que pegou bastante lá. Acredito... Hoje você é um sucesso, né? A agenda lotada e tudo. Acredito que fora dos clubes deve ter muito trabalho, né? E como que fica você olhando as tracks do pessoal? Se o pessoal te manda track via Facebook? E sets também. Você costuma ouvir sets ou não? Cara, é mais fácil ouvir a track do que um set. Porque o set eu costumo ouvir o meu. Porque é o pelo tempo. Mas eu vou tentar me aproximar das pessoas mais com essa maneira aí. Eu tô criando um e-mail agora. Pra me poder... Todo mundo que tiver uma produção, que estiver pronta. Mandar pra mim, pra me ouvir. Porque é bom, cara. Tem muitos talentos novos aí. E não tem a oportunidade de fazer... Não tem a oportunidade, vamos dizer assim. Então, cara... Muita gente me manda música no Facebook, na página. No Facebook o pessoal não entra mais. A gente entra direto na página. Porque ou você administra o Facebook pessoal ou o da página. Então eu prefiro administrar o da página. Então eu recebo muita música. Muita música boa. E tem muita música ali que a pessoa pode melhorar em alguma coisa. Que eu dou a minha opinião. Eu fiz pra pessoa. É a minha opinião. Não é isso. Mas se você fizer, acho que pode ficar bom. Mas é isso aí. Boa noite, Pedro. São duas perguntas. Qual o programa que você prefere pra usar, assim... Tipo, o FL Studio, o Ableton, tem o Logic também. Você acha que qual que é mais fácil, assim? É, sei. Você tem que se dar bem com o programa primeiro. Eu uso o FL Studio. Já tentei usar o Ableton e o Logic, mas não me senti à vontade. Você tem que se sentir à vontade. Eu não vou falar o que é o melhor. O bom é você. Você que vai manipular o seu programa ali e tudo. Você que vai fazer aquilo, não ele. Então, o que você se sentir bem... Você pega um Ableton. Pô, legal. Tô gostando de fazer aqui. Você pega um outro programa e não fica tão à vontade? Fica no Ableton. Sim, em qualquer outro programa. Mas não é programa. É você quem tem que fazer as coisas. Quando você tá produzindo uma música, assim... Quando você acha que tá, tipo assim... Agora ficou bom, assim. Quando tá no ponto certinho pra você masterizar e lançar. Quando você acha que, assim... É, é isso que eu quero, então. Sabe? Como é que você faz pra perceber isso, assim? Você fica escutando ela várias vezes? É meio complexa essa pergunta sua. Mas, assim... Não tem um momento exato ali que eu faço a música e sempre... Ela pode tá pronta ali que eu sempre entro lá e fico mexendo em alguma coisinha. Então, nunca tá pronta 100%, cara. Só tá pronta 100% quando lançou lá. E mesmo assim, eu fico fuçando ali pra ver se tem alguma coisinha que eu possa melhorar. Pra tocar essa música pras pessoas e ser um som diferente. Porque eu gosto de tocar versões diferentes do meu som. Porque todo mundo já tá acostumado a ouvir a mesma ali quando vai na balada e tal. Então, é bom você pegar o seu som e dar uma mudada nele pra você tocar. Vai ser bom você fazer isso. Então, eu não... Um som só tá pronto 100% pra mim poder tá lançado. Então, fora isso, eu fico sempre abrindo ali pra... E eu sempre abro um som antigo meu pra tentar ter uma ideia pra um som novo. Eu sempre faço isso. Eu só não pego o mesmo projeto e faço outra música ali. Porque, boa, você pode fazer um do zero ali. É só você ouvir as coisas de novo. É isso aí. Eu tava fazendo um comentário aqui. Um negócio de fã. Me marcou muito. Eu tava lá no Universo Paralelo. E me marcou muito quando você acabou de tocar. Eu fui correndo lá atrás pra tirar uma foto com você. E aí você lembrou de mim que a gente conversava no Facebook. E aí isso aí pra mim marcou meu Universo Paralelo. Esse negócio de ficar perto de fã, assim... Pô, que da hora. É muito bom mesmo. Parabéns. É isso aqui que eu gosto. Esse é o meu pagamento. Não há dinheiro no mundo pra mim que pague isso aqui. Eu tô nessa. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. O que eu falo pra vocês. Não pense só em dinheiro. O dinheiro vai vir. Com o tempo. Você tem que fazer com amor mesmo. Porque se não tem amor, não tem motivo, sabe? Você não merece palmas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Infelizmente, a gente não tá abordando o assunto que foi prometido. Mas eu vou voltar aqui depois de novo e a gente vai abordar isso aí. E eu vou fazer duas músicas pra vocês aí. Ó, o Denis perguntou aqui como foi o processo pra lançar tua primeira faixa. Não sei se foi aquela que você falou que... Não. Não, né? A minha primeira música que eu lancei assim foi como o Pedro Mendes. Eu fiz com o Fábio que fez o Luzonais comigo. A gente produzia junto como o Pedro Mendes e o Fábio Santos. Depois a gente inventou de criar um projeto. Foi numa gravadora, cara, tridote, tridote alguma coisa. Tem uns dois anos, três anos isso aí. Foi bem antes do Luzonais. Perguntas aí? Se não tem, eu faço. Aí. Queria saber dessa capela que você usa pra fazer uma música. Se você pega, tipo, se você grava sua voz, se alguém grava pra você. Não, não gravo ainda. Não gravo ainda. Um dia eu quero chegar lá, ter o meu estúdio top. Porque o meu estúdio ainda é no meu quarto, o monitor e o coisinha ainda. Não é um estúdio legal, porque ainda não tive um tempo de fazer ainda. Mas os vocais que eu usava, que eu estava usando, eram vocais que eu tinha desde quando eu comecei a CDJ, que eu ia lá, pesquisava e baixava, achava legal e baixava. Porque eu nem pensava em produzir na época. Mas eu gostava de baixar a capela porque eu gostava de... Hoje eu não faço isso porque eu acho que é preguiça. Vou começar a fazer isso depois. Eu usava muito a capela, fazia live em a capela. Então, eu gostava de usar bastante. Então, agora eu estou começando a baixar mais a capela. Mas é sempre bom você pesquisar lugares... É que assim, você não tem que ir sempre no que você acha que é o melhor. Às vezes tem um sitezinho ali que você acha que é ruim, que tem coisa muito melhor do que muito site foda aí. Eu falo isso por experiência própria, cara. Eu baixava música em Blogspot e baixava música em site foda. Os Blogspot tinham muito mais conteúdo legal do que os sites que eu achava... Sim, exatamente. O mesmo acabado. Exatamente. Acho que aí agora é a utilidade pública. Eu queria te perguntar em qual parte da produção você acha melhor produzindo? E uma dica para dar nessa parte. Como assim? Em qual parte, na produção inteira, qual parte específica você acha que é melhor produzindo? Ah, no arranjo ou para fazer mix? Qual parte da produção você se sente mais à vontade ou tem mais facilidade? Cara, no arranjo ali. No arranjo e na mixa. Eu gosto bastante de fazer ali. Uma dica para todos nós aí. Não pessoal, mas o que você acha que vai conseguir dar uma cara na track. Sim, sempre às vezes você tem... A pessoa fala, não tenho ideia para fazer o som. Mas nunca comece do começo mesmo. Sempre começa do lado do B já, já pica o vocal e faz alguma coisa e faz... É, porque se você tem o meio do som, você vai ter o início e o fim. Então, porque se você ficar perdendo tempo demais começando o kick, o clap ali do começo, até aí você perde a ideia. Então você já faz a ideia que você tem ali no momento ali que você tem, porque o resto você faz depois. Eu faço assim. É um jeito que eu acho bem mais prático de fazer. Flui muito mais, porque você coloca a sua ideia ali naquela hora. Porque se você for começar do início, até você chegar onde você quer, você já perdeu a sua ideia. Você já tirou o foco ali e começou a fazer outras coisas. Agora você ainda tem muitas músicas, faz muitas músicas e várias não terminam também? É. Cara, eu fazia tipo cinco músicas, três músicas por semana. Hoje eu faço uma, duas músicas por mês. Por quê? É o tempo que eu não tenho. O tempo, cara, hoje é precioso. O tempo que eu tenho, o máximo eu estou dormindo, porque eu tenho que sair correndo para fazer alguma coisa ali e tal. Mas, assim, eu quero poder dedicar um pouco mais à produção depois. Tanto é que tem muita coisa agora que o Renan está me ajudando, que o Boca está fazendo ali, que é uma coisa que eu fazia antes, que eu vou deixar de fazer para me pegar esse tempo e dedicar à produção. Por isso que eu falo. Você perde muito tempo fazendo muita coisa. E também é aquela. Você vai abrir mão de muita coisa para você estar nessa. Você vai abrir mão da sua família, do tempo que você vai ter com a sua família, do tempo de lazer, porque você não vai ter lazer. O lazer é você tocar, fazer as coisas. Isso para mim é o meu lazer. Mas você não vai poder ir em um shopping e ver um filme. Quando tiver esse tempo, aproveita, cara. Faça isso, por favor. Deixa eu... Tá, também. Quando nós acabamos a track, uma dica que você podia dar para... Quando a gente for mandar para um selo, para um amigo, não conhecemos ninguém, ninguém indica a gente. Uma dica que você... Ah, vou mandar para o Facebook, por e-mail... Uma coisa... Uma coisa que... Eu vou te falar uma coisa que eu fiz, que pode ser um exemplo. Eu sempre ia lá no Facebook, da gravadora, pegava o e-mail deles e mandava para eles. Porque assim... Cara, é o jeito mais fácil você chegar neles. A não ser se você tiver um cara que vai colocar você lá dentro. Mas como eu não tinha, eu ia dessa maneira aí mesmo. E por sorte, eu sempre era respondido. Porque às vezes, cara... É... Eu entendo hoje o porquê às vezes as pessoas não te respondem, porque às vezes não tem... Cara, você recebe mil e-mails por dia. Não tem como você ver mil músicas por dia. Vai lá, essa aqui é a escolhida. Bingo. É você. É isso, tá ligado? Então, se você tiver uma música boa... Vamos lá. Se você tiver uma música boa e você manda para a gravadora e eles veem essa música, automaticamente todo o e-mail que você mandar com música, ele vai ver. Porque, ô, esse cara mandou uma música boa. Então, vai ver que essa música aqui pode ser melhor. Então, é isso. É... Sempre bom se você tiver amigos... Eu não fazia isso. Mas é sempre bom poucas pessoas. Não manda... Não pega a sua música e faz um link e manda para 50 mil pessoas. Não faça isso. Porque... Às vezes... Isso pode atrapalhar você um pouco. Mostra para uma, duas pessoas ali. Pede uma opinião. Porque se você tiver três opiniões iguais, então, o seu som vai estar bom. Se você tiver um... Não sei... Ah, é bom. Meio a meio ali. Aí você, tipo, tenta ver o que você pode melhorar. Mas sempre que você tiver três opiniões iguais, não fica perguntando para todo mundo. Que é aquilo lá. Se três pessoas falam a mesma coisa, é porque é isso. Três pessoas diferentes, no caso. É isso. Alguém mais aí? Alguém mais aí? Bom, o pessoal pergunta muito de baixo, né? Você tem algum segredo? Como que é teu processo criativo? E se tem algum segredo para você fazer baixos? Algum plugin, alguma técnica, alguma coisa? Eu estou aprendendo a criar o baixo do zero agora no silent. Até então, não sabia. Eu usava o preset e modulava ali o preset. Mas, cara, é muito... Expande muito a sua mente. Desculpa, estou virando aqui. Expande muito a sua mente. Porque, cara, você poder criar um timbre do zero e fazer tudo ali é muito, é muito, muito bom. Muito bom. Então, eu sempre usei silent. Eu sempre usei silent. Às vezes eu usava um massive. Mas eu sempre usei silent. Eu sempre pesquisei bastante preset. Eu achava um presetzinho ali, modulava ele um pouco, onde eu conseguia. E eu fazia o que eu faço hoje. Complementando essa pergunta aí. Mas aí você usa uma linha de baixo ou você deixa, tipo, dois tocando ao mesmo tempo? Um grave e o outro vai ser só o médio ali? Antes, eu usava uma linha de baixo apenas. Hoje, eu vejo que é importante você, às vezes, ter mais de uma linha de baixo ali. Porque você faz um que é só o synth, só o timbre. E o outro você faz é só o sub. É, só pra... Só pra dar... Aquela jogadinha. Mas é muito bom você fazer isso. Eu não fazia. Hoje eu faço bastante. Mais de uma linha ali de baixo. E na questão de redes sociais, assim, tipo, quando você tá começando, assim, você não é muito conhecido. Você acha que é muito importante, assim, postar várias coisas, assim, das festas, fazer vídeos profissionais, pra poder divulgar muito o seu trabalho. Você acha que é uma coisa muito importante, assim, pra você poder adquirir fãs e poder crescer? O mais importante é você ter música boa. Até o primeiro instante, você tem que ter um conteúdo bom. Você tem que entregar uma coisa boa pras pessoas nas festas que você vai tocar. Então, depois disso, vem o marketing. Vem você... Vem um pós. Você vai lá, posta um vídeo. Se interage com o seu público que tá comentando o seu vídeo. Porque isso é muito bom. Se a pessoa tá indo lá comentar, você tem que ir lá e responder. Eu não sei se você não tiver interessado em fazer isso. Aí eu não... Infelizmente, não vou poder fazer nada. Mas é o que eu procuro fazer. Então, é sempre bom você ter o material do evento que você for tocar, pra você divulgar. É bom pro contratante que, tipo, pô, o cara tá divulgando o meu evento. Vou chamar ele de novo. É sempre bom esse retorno. Como é que você fazia antes de ter agência? Foi através de um amigo. Um amigo me indicou. Eu comecei a conversar com eles. Entrei na 8Bits. E depois eu entrei na Plus Talent. E aí? Você? Então é isso aí, velho. Acabou? Já? Opa, claro. Não. A gente vai cortar pra entender. Eu dou a notícia? Vai ter que cortar e o pessoal tem que ir rapidinho, em 5 minutos. Tá, beleza. Isso aí. Dá o toque pra galera aí que vai rolar um som. Vamos embora, na tarde. Então, eu vou trocar um pouquinho pra vocês, se vocês quiserem. Quem quer, quem quer, quem quer? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos, vai fazer três agora. Muito obrigado. Quem quer que eu toque um pouquinho? Vou tocar setado também. Muito bem.